Esse é mais um videocast da Agência de Notícias Cronópolis. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui, direto do Rio de Janeiro, o escritor e compositor, ou compositor e escritor agora, Rafael Sperling. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu quero essa oportunidade de estar aqui, participando disso. Então, você é um novíssimo autor, mas novíssimo e novo ainda. Como que você começou a escrever, a se interessar por isso, pela literatura? Vou ser curioso. Eu sou músico já há bastante tempo. Acho que eu trabalho profissionalmente, vamos dizer, com música há uns 10 anos. Você é compositor? Eu sou compositor, produtor musical. Tenho uma produtora de áudio com meu pai e meu irmão, chama Sperling Studio. Eles trabalham juntos. E você me falou antes que vocês fazem trilha para filmes, né? É cinema, publicidade, teatro. Eu já fiz para tudo que você pode imaginar. Eu comecei a escrever faz uns 3 anos, eu acho. Só 3 anos? É uma coisa bem recente, por isso que eu nem consigo me chamar de escritor direito ainda. Mas assim, há 3 anos, mas escrevendo sistematicamente, ou você já rabiscava antes um pouco? É, antes disso, tipo, de uns 10 anos para cá, de vez em quando eu escrevia uns poemas, sabe? Meio melosas, quando tinha uma dor de cotovelos, sabe? Essas coisas. Mas assim, até uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, minha obra inteira eram, sei lá, 10 poemas. E você está lançando um livro, né? Você trouxe aqui para nós. Trouxe aqui as duas. São 2 livros? São 2 versões do mesmo livro, 2 capas diferentes. Então, eu já comecei, eu já li, gostei muito. E para mim é surpreendente ter, assim, eu não sabia que você começou há 3 anos a escrever. Na sua idade, assim, eu só escrevia porcaria. E hoje ainda, eu continuo só escrevendo porcaria. É, foi curioso quando eu comecei, né? Foi, assim, um amigo meu, que é poeta, né? O Tayo Gura, ele viu, né? Eu gostei alguns poemas meus, desses iniciais para ele, e ele falou, pô, você devia fazer um blog para você, não só para mostrar suas coisas, mas para praticar a escrita. Ah, então você começou a escrever em blog, então. Isso, é. Eu comecei a escrever em blog. O livro nasceu do blog, vamos dizer assim, tem coisas do blog e coisas feitas especialmente para o livro, né? O livro nasceu dessa leva, vamos dizer, desses últimos 2 anos de escrita. Você é um autor já digital, né? Você já nasceu online, você nasceu. Bacana. Mas, assim, pelo que eu li, dos textos e tal, quais são as suas referências? Você já lia antes de começar a escrever bastante, ou não? Olha, não vou dizer que eu sou, que eu era um grande leitor. Eu virei de uns tempos para cá, né? De uns 3 ou 4 anos para cá, eu passei a ler muito, né? Eu acho que para você escrever é muito importante ler. Porque eu acho que é uma coisa de... Quanto mais eu leio, mais eu tenho vontade de escrever, mais eu tenho ideias. Eu posso dizer que o Kafka, acho que foi um escritor que me impressionou bastante, assim, quando eu estava começando a escrever aqui. Kafka. Você pode dizer que as minhas influências, eu acho que eu diria Kafka, o Borges, o Cortázar, o próprio André Santana. Só o escritorzinho, né? Verônica Stiger também, eu gosto bastante. Da Verônica e do André. Da Moçada Nova, você conhece mais alguém? Moçada Nova? Conheço o Lourenço Mutarelli também, eu gosto bastante. O João Gilberto Noor. Tem esses poetas mais novos que eu também estou sempre pesquisando. Eu gosto da Bruna Beber, Alice Santana, Augusto Camarante Cavalcante. Esse pessoal de onde? É do Rio? É do Rio, é. Como é que está sendo a receptividade desse livro? As pessoas têm gostado bastante do livro. Eu sei que eu fico impressionado, porque no blog, as pessoas já elogiavam muito, tal. Eu comecei a pensar em fazer o livro justamente porque os leitores do blog falavam, pô, que você não faz um livro, que você não faz um livro. Então você teve o incentivo dos leitores para fazer o livro, né? É, tem o meu blog, que se chama Som e Sentido, né? Acho que deve ser somessentido.blogspot.com. Atualmente tem mais de 400 seguidores, né? Eu tenho um monte de leitores, eles ficam lá opinando, né? Ah, que bacana. Nossa. É, quando eu publiquei você lá no Cronópolis, acho que deu uma repercussão bacana, assim. Deu? Não sei se... Não teve repercussão, assim, no café teve alguém no café, que tal, mas assim, eu recebi alguns e-mails falando. Ah, é? Ah, poxa, legal. Eu achei muito bacana, eu curti demais quando eu vi lá, quando eu recebi o seu e-mail, né? Falei, pô, você tem que publicar esse carinho aqui, né? Que bom que você gostou. Não, muito bacana. Sabe o que eu... Uma coisa, assim, uma análise desse livro, né? Que eu estava lendo ontem à noite, que você me... Chegou ontem mesmo, eu li ontem à noite. Sabe o que é bacana dele? É assim, aqui fala assim que ele é inusual, ninguém entende e tal. Mas parece que, sabe, ele serve para arejar o cérebro, eu acho. Esse tipo de... O texto que você faz é quase como uma função de... Sabe essa... Antigamente, quando existia a fita cassete, ou então o vídeo de HS, tinha aquela fitinha de limpar os cabeçoques, não sei se você lembra. Sim, sim, sei. E hoje, mais moderno, tem aqueles softwares para limpar o computador, para deixar mais arejado, mais rápido, né? Esse livro faz isso. Esse é um... Tira as impurezas. É um Brian Cleaner. Mas eu acho que é isso mesmo, porque ele mexe com o cérebro. Porque ele... O nonsense que você usa aqui é um nonsense criativo. Não chega a ser... Não é surreal, né? Não é... Não chega a ser surreal. É... E não é tão nonsense, assim. Esse que eu acho que é o ponto mais curioso, talvez. É, não chega a ser nonsense total que não provoque nada. Mas é um Brian Cleaner. É, não é lavagem cerebral. É o contrário. É para limpar o cérebro. Porque a gente tem muita aranhinha, fica acumulando vírus na cabeça. É igual computadora, gente, né? Acumula aqueles cookies, acumula aqueles Trojan, né? Aquelas coisas de... Aqueles... Aqueles softwares maliciosos, né? Malware, né? Malware, né? Então a gente precisa sempre ter um Brian Cleaner para limpar a cabeça. É... Para limpar a área já a cabeça, para deixar a gente esperto. É bom que é um livro de leitura bem rápido, né? Pelo que as pessoas falam. Tem vários amigos que falam, pô, você não quer... Você não está fazendo mais outro livro, não? Pô, acabei de lançar, né? É. Ele falou que é tão rápido de ler, né? Tão legal, não sei o quê. Então, é tão legal, né? Mas ele faz isso mesmo. Eu acho isso uma coisa bem legal. É bom saber disso, né? É o melhor... Eu recomendo, hein? Esse aqui é o melhor Brian Cleaner... Já que estamos no nonsense, né? Fazer uma análise nonsense também. Mas é assim, isso aqui é recomendável para todas as cabeças pensantes. Tá? Bom, eu vou ler um trechinho aqui do Amores e um Século. Que é o texto que abre o livro. E o amor. Aquele amor enorme. Aquele amor cheio de gente. Grande pra caralho. O amor que entope os canos. Esse amor de gente maluca e esquizofrênica. Que gosta de bater a cabeça na parede e jogar dardos e instrume. Amor de pernas compridas. Vestindo bota de plástico amarelo. Cozinhando bife com batata frita em cima da montanha. Devendo dinheiro e coberto de chocolate quente. De manhã cedo e sonhando com as pessoas do ódio negro. Fazendo musculação com o poste e escrevendo leis lógicas. Dentro do disco de prata no museu e com medo de sair na rua. Sapateando na farda verde e se segurando pra não cair no abismo. Guardado no pote de sorvete e pegando um avião pra França. No fone de ouvido metálico e na aba do chapéu. No meio do fogo da churrasqueira e dentro das pálpebras. Se jogando no fosso do elevador e atarrachando as porcas. Mastigando madeira e conferindo as notas fiscais. Na areia do deserto e ao lado do fio dental. Saindo pelo chafariz e arrastando bolas de ferro. Dizendo as facas são de boa qualidade. E certamente sou hermafrodita. Vestindo roupa de balé e espancando mendigos. Sendo usado como tempero e pintando a unha com esmalte roxo. Sendo usado pra assassinar padres e com lubrificante íntimo. Sendo lançado com bola de boliche na cara dos presidentes de associação de moradores. Correndo pelado pela rua enquanto se masturba freneticamente. Tentando despedaçar a parede do banheiro. Já que acabou o papel higiênico. Chupando cabo de eletricidade e chutando almofadas macias. É muito legal. Parabéns. É muito melhor que o seu ídolo. Ah, não sei não. Eu acho. E você trabalha muito os textos? Geralmente eles vêm de uma vez. Mas aí depois eu vou dando umas mudadinhas. Mas geralmente é 95% igual ao que ele apareceu originalmente. Eu não sou muito de ficar escrevendo e ficar... Você não fica com aquele negócio na gaveta. Modificando e trocando coisa não. Geralmente eu já escrevo da maneira que vai ficar praticamente. Eu gostei também disso aqui na abertura do livro. Para quem você dedica. É, tem uma pseudo dedicatória. Você quer ler isso daí? Posso ler. É bacana. É legal. Mistura coisas importantes com coisas não tão importantes. É bem bacana. Bom, dedico este livro a todas as pessoas que sofreram com abusos. As crianças que não receberam amor suficiente de seus pais. Aos artistas plásticos, atores e músicos que lutam por um lugar sob os holofotes. Aos que estavam fazendo provas de vestibular e ficaram sem tinta na caneta. As pessoas que nunca conseguiram ganhar nada com raspadinhas de jornalismo. As pessoas que foram acertadas por fedes de pomos quando menos esperavam. Aos que tem vizinhos desafinados que insistem em cantar todos os dias aos berros. Aos nerds que ficaram dependentes em jogos de RPG. As pessoas que tropeçaram e bateram com o dedão. Aos que ligaram para programas de televisão, mas não conseguiram participar. Aos que estavam comendo açaí e mancharam suas roupas. Aos que deixaram cair moedas de cinco centavos em bueiros. Aos que foram acertados por catarro de espirro alheio. E as pessoas que tiveram suas vidas retiradas pelo garçom antes de terem terminado de beber. É uma dedicatória para todo mundo e para ninguém, se você for pensar. Muito legal. No início eu achava que não, só a gente mais nova que gostava das minhas coisas. Porque botava no blog os meus textos. Por isso que eu te falo que você é melhor que o... Se você falar para duas gerações, três gerações é quase, né? Você fala para três gerações. Sim, variam os textos que os outros gostam, mas o livro, pelo menos assim, no retorno que eu tive até agora, foi assim... Excelente. Foi super positivo, né? Desde pessoas mais velhas até mais novas. Onde que a gente encontra esse... O livro está sendo vendido já pelo site da Livraria da Travessa e na Saraiva também. Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Visitar o escritório do Cronópolis, tá? Pareça sempre, a casa é sua. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigadão, tá? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto